O senador Aráclito Fortes confirmou recursos, através de emenda parlamentar, para obras em Santa Cruz dos Milagres. Em termos de crescimento ano a ano, já de uns 5 anos para cá, Santa Cruz é o que vem alcançando o maior crescimento. E nós temos que estimular. É uma conquista do Piauí. É um santuário de fé que é procurado por pessoas de todo o Brasil. O senhor conversou com parlamentares do PMDB, por exemplo, da oposição, como a deputada Ana Paula, a governistas e pré-candidatos como o secretário Antônio Neto, 2010, na discussão? Conversei com todos. Olha, e até boa, essa sua pergunta era muito oportuna, porque outro dia eu vi um aloprado do PT dizer que eu sou contra tudo que é do PT. E eu quero mostrar que não é verdade. Eu sou de um partido, o Antônio Neto é de outro partido, ele é secretário de Fazenda, é uma peça mais importante, é candidato a governador. Mas eu converso com ele, ele é uma pessoa séria. E nós discutimos sempre assuntos de interesse do Piauí. A pré-candidatura do prefeito Silvio Mendes é realidade? O nome do prefeito Silvio Mendes está lançado. É uma opção. Nós não podemos negar a aceitação e o crescimento do prefeito Silvio Mendes. Nós temos a candidatura lançada do senador João Vicente Claudino. O que nós precisamos da oposição é ter um palanque. E esse palanque precisa ser definido. A base do governo tem um palanque montado, a base do governo faz campanha toda semana, anuncia toda semana o que a gente sabe de antemão que não vai fazer, que tudo é balela, mas está fazendo palanque, está fazendo campanha. É preciso que a oposição tome rumo. Relação complicada só mesmo no partido. O senador Heráclito Fortes não perdoa os infiéis do DEM no Piauí. O caso Fernando Monteiro será decidido na justiça eleitoral, mesmo com os argumentos de justa causa, alegados pelo deputado e secretário de Estado. Olha, o Fernando Monteiro deve estar querendo brincar. Ou com a opinião pública, comigo não é, ou então com a justiça. O Fernando Monteiro juntar documentos só se for a figura do corno traído, porque a única coisa que o DEM foi nesse episódio foi traído, o corno traído. Aquele corno que é consciente que não protesta de nada. É a única documentação que ele pode juntar com o DEM. Passou quatro anos, como parlamentar eleito na base do DEM, servindo ao governo. Aliás, essa parte é muito boa. Mostra que o PT não tem competência de formar quadros para a secretária e vai buscar onde? No DEM que ele mais combate, o que mostra uma incoerência e a opinião pública tem que prestar atenção a isso. Agora, o rumo que o Fernando Monteiro tem que tomar só cabe e só pertence a ele. Agora, ele tem que correr o risco, assumir as consequências, porque nós não temos força, Elivaldo, é bom deixar bem claro, de exigir que um suplente de deputado não requer o mandato. O mandato é do partido. E eu não quero crer que a justiça eleitoral, nem estadual, nem federal, vá se desmoralizar. Nós nunca tomamos providência por comodismo, não importa, não tomamos. Não vejo aonde o doutor Fernando Monteiro possa se queixar de ter sido acreditado pelo partido.